Marcelo Moreta, você vai me ensinar como que joga na Mega Sena sem precisar tirar dinheiro do meu bolso, é isso? A coisa mais chata que tem, porque tem certos coachings financeiros, quando você joga na Mega Sena, ele fica falando, você está jogando dinheiro, a possibilidade de você ganhar na Mega Sena é um em um trilhão, é mais fácil que é um raio na sua cabeça do que você ganhar na Mega Sena. É a coisa mais chata que tem, o que nós vamos fazer então? Nós vamos montar para você aqui, eu te ensinar aqui como é que faz um negócio, que você nunca mais, quando você escutar um coach financeiro falar isso para você, você fala, dá uma banana para ele, aqui, aqui, porque eu não uso mais dinheiro do meu bolso, e agora os meus investimentos pagam a minha Mega Sena, eu não ponho mais dinheiro meu, isso. Muito bem, então a gente vai ensinar como é que faz isso nesse vídeo, certo? E a gente vai ensinar isso para você de uma forma muito didática, muito fácil de você entender. Então fica com a gente até o final, que você vai entender direitinho, antes disso, te convidar a participar da nossa live sensacional, que é a Masterclass de Devedor e Investidor, que vai acontecer dia 15 do 4 às 16 horas. Para participar, você vai se inscrever no nosso grupo do WhatsApp, tem aqui embaixo na descrição do vídeo, tem uma bolinha vermelha. Essa bolinha vermelha tem ali o link para você participar do grupo do WhatsApp. Nesse grupo do WhatsApp, até o dia 15 do 4, nós vamos disponibilizar vários conteúdos de educação financeira e finanças, gratuitos para você, e-books, audiobooks, tudo na faixa, só você entrar nesse grupo do WhatsApp aí. E está rolando aqui no nosso canal o curso completo de gestão financeira e investimentos, são mais de 30 aulas para você, e toda última segunda-feira do mês tem aula de mentoria, por videoconferência. Assistiu a aula, ficou com dúvida? Anotou a dúvida na aula de mentoria? Tira a sua dúvida e a gente te explica também nessas aulas de mentoria como que fica o mercado de investimentos dali para frente. Ah, mas eu tenho dívida, esse curso é para você. Ah, mas eu estou começando agora, eu não sei nada de investimento. Esse curso é para você, ele é muito didático, assim como os vídeos que a gente produz aqui no YouTube para você. E dentro desse curso, tudo que você vai ver nesse vídeo agora, a gente explica de forma extremamente detalhada dentro do curso. E ainda tem a oportunidade de você tirar as dúvidas nas aulas de mentoria. Vamos lá, Moreta! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não é magia, não é bruxaria, é inteligência financeira. Logicamente que aqui a gente vai dar os modelos para você, eu não estou analisando o produto financeiro que eu estou utilizando para que isso não vire recomendação. A gente não pode recomendar, a gente não quer recomendar. Eu quero ensinar você a fazer esse negócio. E a gente tem tempo para te ensinar um treinamento aqui, para você ter uma ideia das possibilidades. Marcelinho, põe minha tela aí no ar, por favor. Como é que você fala aí? Bandeira, né? Põe na tela, garrafa. Garrafa, não é bandeira, é garrafa. É o garrafa do lado da teira. Eu peguei aqui um fundo, eu não conheço, não analisei, não sei que fundo que é esse. Esse não é recomendação, mas esse fundo... Fundo de investimento ou é fundo imobiliário? Ah, é fundo de investimento imobiliário. Ah, tá. Ele tem uma característica, Marcelo. Fundo de investimento imobiliário, você compra uma cota, hoje ele custa R$ 85,29. Depois eu mostro uma que custa R$ 10,00, mas eu estou fazendo com esse aqui, só para você ter uma ideia. A cota que você compra aí em bolsa custa R$ 85,29. Está aqui no meio, está aqui, está vendo? Sim. R$ 85,29. Se você comprar uma cota, Marcelo, no mês seguinte, vai para a fase... Pode ser até no mesmo mês, mas vamos falar que no mês seguinte você vai receber R$ 1,10 por cota. Se tiver uma cota, recebe R$ 1,10. Se tiver duas cotas, R$ 2,20. Agora a gente anota esses números aí, por quê? Porque essa é uma realidade que aconteceu com o meu cunhado. Meu cunhado, Marcelo, ele joga na Mega Sena. Já faz algum tempo, faz bastante tempo. Ele joga na Mega Sena. E eu era o consultor que ficava chateando. Diga. Ele já ganhou na Mega Sena? Não. Então a minha teoria está certa. Mas ele já não joga dinheiro fora, quer ver? Certo. Porque antes eu me incomodava. Às vezes ia lá na casa dele toda quarta-feira. Eu ia na lotérica, vai e volta na lotérica, não sei o quê. Falei, cara, você está jogando dinheiro fora. Porque na linha, né? Você está jogando dinheiro fora. Você é louco, velho. É mais fácil um raio cair duas vezes na sua cabeça do que você ganha na Mega Sena. É, mas eu gosto, não sei o quê. Ele conhecia um cara que ganhou, o cara logicamente sumiu do mapa. Conhecia um cara que ganhou na Mega Sena. Um amigo dele ganhou na Mega Sena e deu área. Deu área. Sumiu do mapa. Você está morando numa ilha. Então, aí eu falei, vou te ajudar. Vou te ajudar. Então, como é que é? Compra uma cota de um fundo imobiliário e tal. Eu ensinei ele como é que escolhe. É o processo. Eu ensinei como é que escolhe e tal. Não sei o quê. Ele foi lá e comprou. Agora, eu vou fazer com esse daqui que eu não analisei. Eu vou abrir aqui o Excel. 8,529, 1,10. Eu vou colocar esses dois valores. 8,529, 1,10. Repetindo para você que está aí. Se você comprar uma cota de R$ 85,29, no mês seguinte, você vai receber R$ 1,10, que cai na sua conta em dinheiro. Quanto que você gasta por mês em Mega Sena? Marcelo, quanto que está o jogo na Mega Sena? R$ 4,50, não é o mínimo? Rapaz... Você consegue olhar aí se é R$ 3,50 ou R$ 4,50? Espera aí. Rapidinho aí, rapidinho a gente olha aí, sem problema nenhum. Porque eu também não sei, viu, gente? Eu não jogo na Mega Sena. R$ 4,50, aposta mínima com seis números. R$ 4,50. Vamos supor que você jogue duas vezes por semana, né? R$ 4,50 vezes dois. R$ 4,50 vezes quatro. Opa! Opa! R$ 4,50, vamos lá, R$ 4,50. Eu estou fazendo passo a passo, para quem está aí assistindo, repetir. Vezes dois, que é duas vezes por semana, vezes quatro. Olha, ele gasta R$ 36,00 por mês para jogar toda quarta, acho que é que joga, sei lá, se é terça ou quarta, e domingo, lá e sábado, sei lá. Então ele está jogando aqui, ele vai fazer um monte de jogo. Ele precisa que esse investimento, em vez de dar R$ 1,00, dê R$ 36,00 por mês. O que ele vai fazer? Vai fazer uma continha. R$ 36,00 dividido por R$ 1,10. Ele precisa de 32 cotas e a gente vai arredondar para 33 cotas desse fundo. Quanto que eu vou gastar para comprar 33 cotas desse fundo? 33 vezes 85,29. Ô, Moreto, eu não tenho todo esse dinheiro. Vai construindo devagarzinho. Exatamente. Vai construindo devagarzinho. A questão é, o dia que você juntar esse dinheiro, quanto que você vai ter de renda, você vai ter? R$ 36,30. R$ 36,30. O que vai acontecer a hora que você montar esse investimento com R$ 2.814? Que vai ficar para sempre lá, né? Esse dinheiro fica lá investido e todo mês vai cair na tua conta. R$ 36,30, que você vai jogar na Mega Sena. Nunca mais o Marcelo Segredo vai virar para você e vai falar assim, tá jogando dinheiro fora, tá não. Não é você que está atrapalhando. É, mas faltou. Então, assim, ó. Entenda bem. Você fica com R$ 2.814 lá na tua conta, que vai render todo mês R$ 36,30. Todo mês vai cair na sua conta corrente lá da corretora R$ 36,30. Você pode usar esse dinheiro para jogar na Mega Sena e nunca vai diminuir esses R$ 2.814 que você tem lá. Exatamente. Entendeu para entender? Agora, faltou um detalhe primordial aí. O sal grosso. Sal grosso? O que é isso? Ah, que geralmente o cara que joga, ele põe o sal grosso em cima do bilhete, sei lá, e faz uns negócios para dar sorte, né? Compra mais uma cota. Compra mais uma cota. Para dar o dinheiro do sal grosso, da folha de louro, sei lá. É o que você pode estar falando aqui. De repente, assim, mas eu não tenho dinheiro para comprar isso daí. Vai construindo devagar, criatura. Ah, eu não tenho R$ 85 por mês, Moreto. Não, tudo bem. Vamos pegar um outro fundo, Marcelo. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Pode ficar aí mesmo. Quer ver? Ó, esse custa R$ 85. Vamos pegar um outro fundo. Isso não é recomendação de compra. MX. Ó, esse fundo aqui. Pronto, esse custa R$ 10. Esse custa R$ 10, a rentabilidade é muito parecida, ele te dá R$ 12 centavos. E esse daqui tem um segredo mais legal, Marcelinho. Dá tempo? Dá tempo. Dá tempo? Então, vamos lá. R$ 10,32,00. R$ 0,12. R$ 10,32. Opa, R$ 10,32. Cada cota custa R$ 10,32 e paga R$ 0,12. Espera aí que tem que colocar aqui embaixo. R$ 10,32 e ele paga R$ 0,12 centavos de aluguel. Para cada cota que você tenha. Para cada cota. Agora aqui eu vou contar um segredinho interessante. Vamos fazer esse fundo dar R$ 10,32. R$ 0,12 centavos. Por quê? Porque tem um segredo aí. A conta é essa, tá? Eu preciso comprar 86 cotas desse fundo, Marcelo, para começar essa brincadeira. R$ 86 vezes R$ 10,32. Com R$ 887,00, eu vou comprar R$ 887,00 desse fundo. Quanto que eu vou receber de aluguel? R$ 10,32. Você está se ligando aí de um segredinho aí? Dá para perceber? Aqui eu coloquei R$ 887,00. Aí eu recebo R$ 10,32. O que eu faço com esses R$ 10,32? Eu vou pegar e vou continuar e vou gastar esses R$ 10,32? Nananina não. Nananina não. Eu vou lá e compro outra cota com o dinheiro que eu recebo. Já não ponho mais dinheiro. Exatamente. O seu dinheiro vai se multiplicando sem você precisar investir todo mês. Porque no outro mês eu vou ter 87 cotas que vão me dar mais que R$ 10,32. No outro mês eu vou ter 88 cotas que vão me dar mais que R$ 10,32. Muito rápido você vai construir esse investimento que vai te dar aí R$ 36,00 para você poder esfregar na cara do Marcelo Segredo. E do Moreta também. Pois é. Então entenda uma coisa, meu amigo, minha amiga. O que nós estamos ensinando para você aqui usando coisas do seu cotidiano. Já fizemos vídeo aqui falando sobre como pagar o seu ingresso no futebol. Usando investimentos. Agora a Mega Sena. Isso se estende para tantos sonhos, tantos prazeres que você tem aí na tua vida. Por exemplo... O supermercado. O supermercado. Uma viagem. Planejamento para comprar tantas coisas. O aluguel. O aluguel. Começa assim. Não é? Começa assim. Começa pequeno, mas com determinação, com disciplina. E tudo isso a gente ensina para você dentro do nosso treinamento do membro diamante. Então, só você se tornar membro diamante aí do canal. Assistir as aulas. E tirar todas as dúvidas com a gente. E construir a sua liberdade financeira. Só tem um jeito disso não dar certo, Marcelo. Sabe qual é? Qual? É você não começar. Aí não vai dar certo mesmo. Eu garanto para você. Não vai dar certo. É verdade. É verdade. Se você está dando conhecimento, não participar de um treinamento desse. Você não começa. Não vai dar certo. Aí não vai dar certo. Não dá certo mesmo. Quer que dê certo, aprende. É. E se você é igual o Lipe, lá do Hard, você lembra? Daquele desenho. Ó vida. Ó vida. Ó céus. Ó azar. Aí não muda mesmo. Aí não vai mudar. Aí não muda nada. Obrigado, Moreta, por mais esse vídeo. Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. E até mais. Tchau, tchau.